Olá seus mamíferos gostosos, tem uma novidade muito interessante para vocês O canal Jogue como Ogro foi selecionado pelo Sr. Antonio Blizzard Para trazer as novidades da BlizzCon em forma de vídeo aqui para o Youtube Então vamos acompanhar através do ingresso virtual todos os anúncios Todas as novidades dos jogos das franquias da Blizzard E pode aguardar que o Ogrão vai trazer os mais interessantes para o canalzinho aqui Para nós apreciarmos juntos Eu quero saber qual é a impressão de vocês sobre cada um dos temas Principalmente sobre os jogos que eu jogo mais e que eu me interesso mais O Overwatch, um Hearthstonezinho, não é mesmo? Um WoWzinho Vamos comentar sobre tudo, vai ser muito bacana Além disso, temos recompensas exclusivas para quem adquire o ingresso virtual, não é mesmo? Então o Ogrão vai ter a skin da Sombra no Overwatch, da Sombra Demon Hunter, vai ser muito interessante Quero aproveitar também esse vídeo para dar um pouquinho de feedback para vocês De como foi a BGS para o Ogro e para o canal Alguns objetivos surgiram desde o ano passado, quando eu fui na minha primeira BGS E fiquei lá como visitante, apenas passeando pela feira Mas sem entender muito o que se passava ali para um criador de conteúdo Então eu tracei algumas metas, as minhas metas eram trabalhar em alguns estandes mostrando meu trabalho Como narrador, apresentador ou como atração de algum estandes E também streamar do estandes da Twitch Nós fizemos essas duas coisas, uma coisa que, caramba velho Eu talvez não sonhasse em cumprir logo de cara Então nós conseguimos apresentar, eu fui narrador de showmatches no estande da Twitch Showmatch da Sat e do Totoro Estavam fazendo Overwatch, eu cheguei lá, me apresentei como narrador da Copa do Mundo de Overwatch Me deixaram subir ao palco e eu fiz a narração dos jogos, foi foda Então participei no estande do YouTube Gaming e também no estande da OX Estavam fazendo ali torneios de Overwatch 3x3, valendo vários prêmios E eu fiquei como narrador, juntamente com o Lucas Brook, o L. Brook do Ecopoint Brasil Além disso, no domingo, entre meio-dia e 3 da tarde Pudemos streamar diretamente do estande da Twitch O estande mais exclusivo da feira Todo mundo quer entrar no estande da Twitch Ano passado tiveram vários figurões ali, streamando do segundo andar É um estande bem aberto, dá pra ver a feira inteira A galera fica lá embaixo, te gritando, falando seu nome E eu tive o prazer de estar lá, entre os melhores streamers convidados Para streamar neste espaço Então nós cumprimos esses dois objetivos Além disso, encontrei com vários de vocês Saí pra jantar com subs, encontrei com o Master Encontrei com a Hora do Terror, encontrei com a Pri, com a Maria Pessoas muito importantes que apoiam o canal Empolgado, voltei cheio de ideias Cheio de fome para os lançamentos que vêm agora em sequência E espero que vocês tenham também aproveitado Vocês que se encontraram comigo Vocês que talvez não se encontraram comigo Mas queriam ter tirado uma foto Já é o segundo ano que eu não encontro com o Lou Carey E com a namorada deles Vocês me desculpem, pelo amor de Deus Mas precisamos combinar isso melhor Eu me ponho à disposição, ok? Mas no mais Foi um super, super, super Sucesso E eu espero Que com a ajuda de vocês Nós consigamos fazer com que esse canal fique cada vez melhor Ok? Um beijão do Deste Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend